Esse vídeo é o segundo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a minha road trip pela Europa, de Lisboa aos Alpes franceses, rodando mais de 2 mil quilômetros. Depois de explorar as maravilhas de Bilbao, a encantadora capital do país básico, seguimos a jornada até a charmosa e famosa cidade francesa de Bordeaux. Se você perdeu o vídeo anterior, corre lá para conferir as dicas de como viajar de carro com dois gatos pelas estradas europeias e tudo sobre a cidade de Bilbao. Mas agora, prepare-se para descobrir as comidas tradicionais locais, os pontos turísticos a visitar, curiosidades da bela cidade de Bordeaux, além de um baravan que vocês têm que visitar se quiserem ter uma experiência bem francesa. E claro, sua riquíssima história. Ah, e talvez entender por que muitos acham que os franceses são tão grosseiros. Vamos lá? E vamos começar pelo começo, ou seja, pelo trajeto de Bilbao a Bordeaux. Além de uma fronteira completamente imperceptível... E essa ponte aqui é o caminho para a França. Fronteira Espanha-França. E já chega na França apagando pedágio. As estradas francesas são mais movimentadas e bem, bem mais caras e fiscalizadas. Aos que têm um pé pesado, é importante dizer que nesse trecho aqui, porque isso é onde quando você passa da Espanha para a França, na direção de Bordeaux, você tem um grande trecho da estrada que tem radar por tempo louco, temperatura, por velocidade média. Então fiquem atentos para não tomar uma multa e desejar. Mas ainda que você seja prudente, se prepare. Viajar de carro pela França é bem caro. Da fronteira a Bordeaux, o custo já foi em torno de 23 euros no total. Mas de Bordeaux para o próximo destino, foram praticamente 60 euros de pedágio. Mas você entenderá os motivos para isso no próximo vídeo. Então já se inscreva aí para não perder nada nessa viagem incrível, porque agora vamos falar da chegada em Bordeaux. Cheguei no meu segundo destino e percebi que na verdade quando eu falei no carro que eu tinha um monte de coisa e que eu estava trazendo comigo, quem tem são os gatos. É muita coisa. Descarregar e carregar. E o meu primeiro ano em Portugal, quando eu estava morando, eu fazia isso de dois em dois meses, que eu me mudei, fui me mudando, morei no Porto, enfim. Fui trocando cidade e hoje eu olho e não sei como, eu colocava tudo dentro de um carrinho pequeno, mudava a cada dois meses, que dá trabalho. Mas é isso aí. E vocês que me perguntam se eles se adaptam rápido, adaptam sim. E a cada viagem, a adaptação às novas casas são ainda mais rápidas e tranquilas. Então, gatos adaptados, é hora de aproveitar a famosa cidade de Bordeaux, o Bordeaux, como se chama em Portugal. E antes de contar a sua história e passar pelo seu centro, vamos começar pelo que a torna tão famosa, a sua história com o vinho. Mas antes de conhecer o centro de Bordeaux, a gente vai ali, não sei se dá pra ver, tentar fazer um zoom. Que é um dos símbolos dessa cidade. Vocês não perceberam, aquele prédio tem o formato de decanter, e é a La Cité du Vain, a cidade do vinho. Algo pelo que Bordeaux é super famosa, seus vinhos. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse vídeo, porque essa cidade, além de muito bonita, ela é cheia de história, e a sua história está bem vinculada ao vinho, inclusive durante as guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial. E pra quem não sabe, eu tenho bastante informação em vinho. Eu fiz um curso já na Miolo, um curso de winemaking na Miolo. Tenho um W7 ESG, um, dois, enfim. E algo que eu tenho bastante interesse é eu ter um irmão que tem uma vinícola, inclusive. É a vinícola Reconvexo lá na Bahia. Eu tenho um vídeo sobre isso lá nos primórdios da vinícola. De três vinícolas, inclusive, que são novas lá na Bahia. E vale a pena vocês verem depois pra ver os primórdios. Eu tenho que voltar lá pra mostrar como ela está, porque ela já evoluiu bastante. Já tem vinho. Eu ajudei a produzir um dos primeiros vinhos, mas que não entrou no mercado. Hoje já tem vinho de mercado, já são bons. Eu até postei no meu Instagram recentemente. Então eu tenho muito interesse por vinho também. É algo que eu tenho já há bastante tempo. E por isso, muita vontade de conhecer o La Cité do Vão, onde a gente está indo agora. Além de muito bonito por fora, com essa forma de decanter, como eu já falei, o museu também é muito bonito por dentro. Para aqueles amantes do vinho e que já dedicaram seu tempo a estudar essa iguaria, o museu, digamos, parecerá superficial, talvez insuficiente. Mas para os que pouco entendem, mas são curiosos sobre o assunto, o museu valerá muito a pena. E mesmo os mais expertos vão adorar duas coisas sobre essa visita. A degustação de um vinho no final, de um belo terraço com uma ampla vista pra cidade, e a sala de aromas, que foi a melhor que eu já fui. É impossível interagir nessa sala e não identificar com clareza os aromas presentes nos vinhos. Mesmo para aqueles mais céticos. Eu comprei um ticket que incluía ainda um workshop chamado Bordeaux 360, uma degustação de quatro vinhos. Mas sinceramente, achei também coisa pra turista. Posso dizer que pouco ou nada aprendi de fato sobre os vinhos de Bordeaux. A degustação foi um de quatro vinhos pouco emblemáticos do local. E mais do que isso, a tal Imersão 360 é... Bem, boba. Enfim, aquele programa que parece espetacular no papel, foi, na prática, bem superficial. No final, minha opinião é de que o museu é bem caro, mas vale a experiência para os curiosos do vinho que ainda pouco sabem sobre ele. Para os mais entendidos, bom, dizer que vai valer o custo, não vale. Mas duvido que um apaixonado por vinhos vá a Bordeaux e deixe de visitar esse museu. Concorda? Talvez uma forma bem mais legal e interessante de viver o tema vinho a visitar Bordeaux seja visitar suas incontáveis vinícolas. Literalmente incontáveis. Principalmente nos seus arredores, como em Margaux, Medoc, Sauternes, ou, como eu vou mostrar um pouco mais adiante no vídeo, a encantadora Sanna Millon. Mas antes disso, vamos focar em Bordeaux. Ao contrário do que você pode imaginar, Bordeaux é apenas a nona maior cidade da França, com a população de apenas 250 mil habitantes, sendo uma antiga cidade portuária localizada no sudoeste da França, às margens do rio Garona. O quão antiga? Bom, a cidade foi fundada pelos romanos no século I a.C. e tornou-se um importante centro comercial e cultural, além de um dos principais portos da Europa ao longo dos séculos. E uma curiosidade, de 1152 a 1451, Bordeaux foi controlada pela Inglaterra. A cidade permaneceu sob domínio inglês por mais de 300 anos. E só em 1453, no final da Guerra dos Cem Anos, que foi vencida pela França, ela voltou ao domínio francês. Aqui, eu preciso fazer uma pausa para uma dica importante, inclusive, já que vocês entenderão um pouco melhor o porquê o francês pode ser grosseiro com você. Até por ser uma cidade menor, por ter muito mais franceses do que turista. Paris é completamente tomada por turista. Vou até colocar uns números aí, em comparação com o Brasil, em relação a turistas estrangeiros, vocês vão ver que é um absurdo de turista. E até a antipatia que se tem lá, que se fala dos franceses, na verdade, é dos parisieneses, diante da situação de que eles estão de saco cheio de tanto turista. Então, quando você vem em uma cidadezinha menor, você realmente tem uma experiência, né? Bem legal. Eu estou num parque aqui super bonito de Lyon. Eu lembrei de falar uma coisa, e eu vou usar esse vídeo tanto no de Bordeaux, como no aqui de Lyon, porque serve para os dois, e em Bordeaux eu falei sobre Paris, sobre os parisieneses, sobre os franceses, tem fama de insuportáveis, e eu falei que é mais os parisieneses, até de estar em saco cheio de tanto turista, tem um bocado disso, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que eu já percebi aqui, falando com amigos franceses, até com pessoas assim, que eu não conheço mais aqui, que é o seguinte, o francês vai te ignorar, sem sombra de dúvidas, se você não usar duas palavras mágicas, sempre em francês. Bonjour, si vous plait. Bom dia e por favor. Parece básico de educação, mas tem muita gente que já chega, por exemplo, em um restaurante, e aí chega falando inglês, pedindo uma mesa, ou até falando boa noite em inglês, não vai funcionar. Eles não gostam da pessoa, que a pessoa ignore que eles estão na França, e que eles falam francês, e que eles não são apegados a te entender em inglês. Então, fale Bonjour, ele vai responder em francês alguma coisa, aí você fala Anglais, Anglais, que é inglês, né, em francês, ele vai mudar para o inglês, se souber falar, claro, e vai te atender super natural. Agora, se você chegar lá falando inglês, como se ele tivesse aquela obrigação de te atender, não é muito capaz de ele ser insuportável, ou te ignorar, se ele puder te ignorar, se você não estiver presente dentro de um restaurante. Então, fica uma dica importante, para você quebrar um pouco dessa insuportabilidade francesa, que eu nunca vivi particularmente. Bonjour, si vous plait. Sempre. Se você arranhar um francês horroroso, todo errado, mas com Bonjour e si vous plait, vão te ajudar. Se você chegar falando inglês perfeito, e ignorar o Bonjour, e ignorar um Bom Dia, e ignorar um Por Favor, muitas vezes vão passar direto, vão te ignorar, vão fingir que não ouviram, de verdade. E aí, gera essa fama, que pode ter um pouquinho de verdade, principalmente em Paris, mas definitivamente, não é 100% verdadeiro. Faça esse teste. Pois é, franceses e ingleses, tem uma história super conflituosa, e pouco amigável, ainda que hoje, isso não seja tão evidente. Então, entrar em um lugar falando inglês, como se os franceses, tivessem que ser submetidos, à língua do seu rival, o sentimento deles, é sim, como se vocês tivessem, os ofendendo. Bem mais grave, do que o Rio de Janeiro, ter dito agora, que o Acarajá, é um patrimônio cultural carioca, ou você falar para um capixaba, que é a verdadeira moqueca baiana, e vice-versa. Respeitar as diferenças culturais, ajuda muito, a tornar qualquer viagem, mais agradável, e mais fácil. Dito isso, voltemos. Bordeaux é uma cidade importante, para a França, por vários motivos, como eu já falei, e se você se interessa, por vinho e história, em especial, envolvendo as guerras mundiais, eu tenho que recomendar, um livro, chamado, Vinho e Guerra, que é, um espetáculo. Um dos melhores livros, um dos mais legais, que eu já li sobre esse tema, e que eu até fiz vídeo, lá no iníciozinho do canal, se vocês quiserem ver, e me fazer passar vergonha, por essa época, fiquem à vontade, para ver, depois desse vídeo. Mas um outro fator, que torna Bordeaux, emblemática, para a França, e para o mundo, de certa forma, é o seu centro histórico. E a cidade é tão bonita, e conservada, que ela já foi chamada, de Pequena Irmã, do Thichard de Versailles. Versailles, o Palácio de Versailles, para quem não conhece, tem até vídeo específico de lá, aqui no canal, é uma das obras-primas, da arquitetura, e da história francesa. Uma obra, dos caprichos, do Luiz XIV, e talvez o rei mais exagerado, e caprichoso da França. Não deve estar dando para ver, por causa do sol, mas aqui é a Place de la Bourse, que é a Place da Bolsa de Valores, e ela é o início, digamos assim, do centro histórico, de Bordeaux, que é o primeiro, o único não, mas o primeiro centro histórico, o primeiro centro de cidade, relativamente grande, que foi completamente, todo o centro de Bordeaux, foi classificado, como patrimônio mundial da Unesco, então, vocês daí, tem uma noção, do quanto, esse centro deve ser bonito, e para lá, vamos ver. As ruas estreitas, e sinuosas da cidade, abrigam edifícios históricos, incluindo, a Catedral de San André, e a Bolsa de Valores, de Bordeaux, como eu falei, duas lindíssimas, construções, além de becos, que nos fazem, nos sentir, como se estivéssemos, num filme antigo, são construções, que valem a pena, ser admiradas. Outra curiosidade são os diversos portões da cidade, que você encontrará, ao andar pelo centro histórico, sendo o mais famoso deles, e para mim, o mais bonito, o portão Calhau. Construído entre 1493 e 1496, ou seja, mais velho que o Brasil moderno, ele simboliza, a vitória dos franceses, na batalha de Fornombro, contra os italianos. Ao caminhar pelo belo centro histórico, você vai ver repetidamente, uma mesma loja, ainda que não perceba, que é a mesma, que é essa aí, a Canelée by Lardron. Ela está em todo canto, mas como digo, nesse vídeo aqui, sobre o que não fazer em Lisboa, e em vários outros, não é a melhor opção, para você provar, o que tu te tipicamente, bordalês, o Canelée. E então, fica novamente a dica, se quer provar um verdadeiro Canelée, não siga o caminho fácil, das lojas turísticas, como a famosa, Canelée Bardalhão. Opte pelas pequenas lojas, escondidas e autênticas, onde o sabor desse bolinho, bordalês, é verdadeiramente apreciado, pelos locais. E já que estou a falar, de coisas turísticas, vamos lá, para aquilo que vocês, realmente gostam, um passo a passo, do que fazer em Bordeaux. La Cité d'Ouvan, que eu já descrevi amplamente, é um primeiro ponto. Ali ao lado, visite o Les Halles de Bacalans, que é um ótimo lugar, para tomar uns copos, ou comer de uma forma descontraída, mas com a comida de qualidade, em um ambiente, também super descontraído. Um passeio de barco, pelo Rio Garona, que é uma ótima maneira, de ver a cidade, de um ângulo diferente. A Catedral de San André, essa catedral gótica, é um dos edifícios, mais emblemáticos de Bordeaux, e é mesmo bonito, por fora e por dentro. O passeio, claro, pelo centro da cidade, protegido pelo Unesco, incluindo, o parque, em frente ao Palais de la Bourse, que tem a praça, com o maior espelho d'água, do mundo. E também, uma vista, para a Pont de Pierre, uma ponte, encomendada, por Napoleão. Visite também, a Basílica de Saint-Michel, no bairro de Saint-Michel. E de preferência, após visitar, o próximo ponto, que eu vou falar, que é o Marché de Capucin, que é uma espécie, de mercado municipal, que é bem visitado, pelos locais. Logo, é menos estético, e mais realista, contando com produtos, de excelente qualidade. É aquele mercado, que os locais, realmente vão, quando eles estão, em busca, de suas iguarias, da melhor qualidade. Nem sempre, do melhor preço. E claro, não vai embora, sem fazer um tour, pelos vinhedos de Bordeaux. Esse tour, é uma ótima maneira, de aprender, sobre a produção de vinho, na região, tão tradicional. E é disso, que falaremos agora. Ah, mas antes de irmos, até o Chateau de Saint-Emilion, essa pequena, encantadora cidade, mais uma dica. Bordeaux é super caminhado, mas se você, tiver com o tempo curto, ou como eu, simplesmente gostar, de conhecer o transporte, público das cidades, o tram funciona, perfeitamente. E conta com tickets, para várias viagens, enfim, vários tipos de tickets, que podem sair, até baratos, para a sua realidade, e para o que você, vai precisar. Claro, a depender, do quanto você vai utilizar. Há máquinas, em todas as estações, mas você pode baixar, o app da TBM, e não só, comprar pelo celular, como validar, seu ticket, também pelo seu próprio celular. É super fácil, se locomover, de tram, por Bordeaux, além de ser bem interessante. mas é a 40 km de Bordeaux, que você encontrará, o lindo e pequeno, vilarejo de Saint-Emilion. E uma das coisas legais de Bordeaux, é que você está na terra do vinho, e no entorno de Bordeaux, há diversas cidades, para você visitar vinícolas, conhecer mais sobre a cultura do vinho, se esse é o seu interesse. Agora mesmo, estou indo para Saint-Emilion, que tende a ser uma das cidades, mais legais nesse aspecto aqui, e mais você tem Margot, você tem a região de Soternes, que faz excelentes vinhos de sobremesa, enfim, vamos seguir aí, porque tem bastante coisa para fazer, não só dentro de Bordeaux, como nos arredores, e eu acho que vai ser bem interessante. Fato é que no caminho, para esse pequeno vilarejo francês, você vai se deliciar, com suas estradinhas lindas, por entre os vinhedos, seus mais de 4 mil chateaux, e uma vez lá, com suas construções de pedra, diversas lojas de vinho, que entregam no Brasil, inclusive, pequenos cafés, servindo o verdadeiro macarrão, e não aqueles coloridos, caríssimos e super doces, da Lado Rê, que são lindos para presente, mas nem tanto para comer, e restaurantes, como o Chai Pascal, e o Logie de la Cadene, que eu particularmente recomendo. Como sempre, mais detalhes, no meu perfil do Google Maps. A visita que eu vou trazer ao canal, é a visita no Chateau de Pressac, que para mim, é a recomendável, para quem quer visitar, apenas uma vinícola. Em resumo, se você quer fazer uma visita, num Chateau, propriamente dito, num castelo, antigo, bonito, com a vista, muito bonita, e um vinho agradável, um vinho bom, uma degustação interessante, está valendo sim, aqui no Chateau de Pressac. Contudo, se você estiver sem carro, ou sem tempo, poderá visitar, um Chateau, a pé mesmo, já que existem, alguns, praticamente, dentro da cidade, de Saint-Emilion. E aqui em Saint-Emilion, você não precisa nem de carro, nem de nada, dentro da própria cidade, você vai achar, não só um, como vários, várias vinícolas, para você fazer degustações, além de lojas. Seja lá, ou em qualquer outra, destaco uma coisa, reserve. Aliás, uma vez na Europa, reserve tudo o que puder, de restaurantes a vinícolas, sob pena de ficar na vontade, seja por falta de lugar, ou simplesmente, por não ser atendido, pela falta da reserva, o que é o caso, de muitas vinícolas. Agora, mais uma curiosidade, sobre Bordeaux. Ela é tão agradável, que depois da criação, do TGV, o Trin de Grand Vitesse, ou Trimbala, ela foi invadida, por parisienses, gerando até protestos, do tipo, volta para sua terra, parisiense, e ganhando o título, de cidade preferida, dos franceses. Se quiserem que eu fale, mais sobre isso, deixem nos comentários, que eu trago em vídeos, futuros sobre a França, já que vem muitos por aí. E uma dica final, para viver uma experiência, bem francesa. Visite o Baravan, que é o Wine Bar, ou Bar de Vinhos em francês, chamado Voilá. A decoração, o menu, e o atendimento, são a verdadeira França, em miniatura. E de Bordeaux, foi pé na estrada de novo, dessa vez, para o trecho mais caro da viagem. O caminho entre a cidade do vinho, e a cidade gastronômica da França, que não, não é Paris. Além de todos os diversos encantos, dessa próxima cidade. Se você sabe qual é, deixa aí nos comentários. E sabendo ou não, não se esqueça de se inscrever no canal, para seguir acompanhando essa road trip, e conhecendo as incríveis cidades, do interior da Europa, pelo caminho. Um abraço, e até a próxima viagem, bigodudos e bigodudas queridas.